1, 2, 3, come on! do player Taos esse do Kurapaika é do Bazzara já conheço ele de alguns raps curtia ele, curti parei de escutar porque tipo, sei lá, não me lembro porque então vamos esperar né gurelada vamos ver como vai ser e sem mais delongas, não se esqueçam de curtir comentar, compartilhar com os amigos pra gente atingir aquela meta de 200 inscritos esse mês obrigado, eu queria mandar um salve também pro irmão Rafael Santos que tá sempre aí presente pro irmão Frutzeira, meu bruxo tamo junto meu bruxo e pro irmão Rafael Mendes também de novo, que meu mano tá aí comentando e tá fazendo maratona dos meus vídeos aí, muito obrigado mano tamo junto e sem mais delongas, vamo lá né play pazzara atacaram minha vila mataram toda minha gente de todo ruclau curuta único sobrevivente cada patada aranha caíra na minha frente abisonaram a maldade pra isso que serve as correntes o meu nome ia curar aquela noite tática adiante aquele massacre não será perdoado eu irei matar cada membro da trufa em fantasma cada um irá pagar por cada um ou mais eu não preciso esquecer não importa quantas vezes não irei parar até que morram os três conhecendo qualquer coisa eu me esqueço desse terminar como eu comecei só eu e eles eu entro no exame roto eu paro ter minha licença rissocar me contas sobre a trufa em fantasma entregam minha vida pra que cada um ouve essa sua raiva em comparação a minha é muito fraca é pro que estrava cada aranha eu não mereço quando eles se gravam pela assassina você não é da trufa isso é um fato e se voltar a falar deles eu te mando preciso de mais poder um acordo com nem vou fazer uma corrente que não podem romper e se eu usar alguém além da trupe reirei morrer olha os cabeças que são sua destruição essa é minha maldição os correntes trarão minha libertação o primeiro nativo sabe o que eu fiz dependendo de mim não terão perdão todos irão pagar pelo traço minha vida me trego completamente tiraram tudo que eu tinha agora será diferente cada patada aranha cairá na minha frente aprisionaram a maldade pra isso que serve as correntes quando escalar o sinal tese agora fracos patrões domino perfeitamente todas ramificações a cada passo mais perto vou esmagar esses insetos os olhos sumam clavendidos como um objeto dentro de leilões você não achou que eu te escolhi à toa escolhi pela arrogância que cê tem não sei se venceria mais de uma pessoa se não quebrar essas correntes não quebrará mais ninguém para de me dar desculpa se desse é o melhor você está dispersando meu tempo você pode usar in mas eu sei usar também quanto mais forte for minha determinação mais forte será meu name eu não vou perder o foco eu jurei pela minha vida quando ativo os meus olhos me torno especialista eu posso usar todas as classes do neipon e ouvido cloncurus então vamos responda todas as minhas perguntas Algo quando você olha pra esses olhos não então eu te mostro esse ódio não irá cessar como faz isso sem sentir remorso vou quebrar seus ossos então fogo e comece a falar olhos de avesis não pisam sua destruição essa é minha maldição essas correntes trarão minha libertação o perigo é tradinho sem que eu fiz dependem de mim não terão perdão vocês irão pagar pelo prazer soltou minha vida me entregam completamente tiraram tudo que eu tinha agora será diferente cada patada aranha cairá na minha frente aprisionaram a maldade pra isso que serve as correntes pazarão pazarão eu posso tentar eu não vou conseguir pois eu não posso fugir do meu passado o que eu faço então pessoal o rap foi esse simplesmente fantástico incrível o bazara vem sempre pesado eu não sei porque mas ele me lembra um pouco do enigma por causa da voz dele eu acho e aquela parte que ele acelera o flow acelera o beat fica muito foda muito foda muito foda simplesmente fantástico o kurapaika gostava muito dele no anime gostava muito dele por mais que eu não entendia qual era a história dele mas aí ao longo do anime foram explicando ele também foi explicando o que tinha acontecido tipo fantástico fantástico nunca vi um rap que pegasse tanto ele explicasse tanto a obsessão dele tanto o que ele queria no anime então simplesmente fantástico gostei muito obrigado pela recomendação e uma coisa que eu queria dizer é o seguinte esse esse coisa que o bazara coloca na música de eu não sei dizer especificamente como é que é mas a voz dele fica eu não sei se vocês me entendem mas fica muito foda é o que dá o diferencial dos rap dele é o que dá muita diferença dos rap dele eu acho incrível isso e eu recomendo muito que ele continue porque está cada vez crescendo mais esse canal do bazara recomendo muito que vocês vão lá se inscrever vou deixar aqui na descrição então sem mais delongas pessoal simplesmente fantástico o rap recomendo demais 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 o canal do bazara e sem mais delongas não se esqueçam de curtir comentar compartilhar com os amigos e me ajudar naquela meta de 200 escritores esse mês obrigado a todos vocês tchau 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 tchau